Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Bioestatística aplicada à Educação Física. Nesse vídeo eu vou trabalhar com você dois conceitos muito importantes e com exemplos aqui no quadro para você entender o que significa desvio padrão e também o que significa coeficiente de variação, que é a classificação do desvio padrão. Beleza? E depois, é claro, nos próximos vídeos eu vou te dar exemplos com o auxílio do Microsoft Excel e também, é claro, mostrando cada vez mais exemplos específicos da Educação Física para você entender na prática como que a gente coloca esses conceitos vinculados à nossa área. Beleza? Mas antes disso, é claro, vamos para um conceito básico aí do que é o desvio padrão. Roda na tela aí para você ver. Vamos lá, olha só. O desvio padrão é uma das medidas de dispersão mais usadas em bioestatística. Ele mostra o quanto de dispersão existe em relação à média. Um desvio padrão baixo indica que os dados tendem a estar próximo da média. Um desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados da média, ou seja, longe da média. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, olha só, volta aqui comigo aqui. O desvio padrão é uma medida de dispersão, tá certo? Nós temos as medidas de posição que a gente já viu nos vídeos anteriores, média, mediana e moda. Essas três são medidas de posição. Já o desvio padrão, a variância, a amplitude, que também nós vamos falar um pouquinho também sobre ela, que é bem simples de entender, são medidas de dispersão. Essas medidas nos dão a relação de quanto de dispersão existe em torno da média. A média, então, é a base para o cálculo do desvio padrão. A média que é uma medida de posição. Por isso que quando a gente pensa em qualquer análise de dados, né, das variáveis quantitativas, porque no caso o desvio padrão serve para variáveis quantitativas, nós vamos então calcular o desvio padrão. O desvio padrão, existe aí algumas regrinhas, digamos assim, né, alguns passos, didaticamente falando, para que a gente possa calcular o desvio padrão. Eu vou fazer aqui na cadeta com você, para você entender na prática, ok? E é claro que nós precisamos de exemplos para a gente poder entender melhor isso. O desvio padrão, ele tem um sinalzinho, ele tem um símbolo, que é aquele mais e menos. O desvio padrão, ele é representado dessa forma aqui. O sinal de mais sobreposto ao sinal de menos. E, para poder explicar melhor isso para você, eu trouxe aqui um exemplo das notas, né. Então, imagine, ó, que você passou por um semestre, né, lembra da faculdade quando você estava, ou se você está na faculdade, você teve aí cinco disciplinas durante esse semestre e essas aí foram as suas notas finais em relação às disciplinas que você cursou, né. Disciplina número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Imagine dessa forma, por exemplo, anatomia, biomecânica, fisiologia, medidas e estatística. Pode ser? Cinco disciplinas que você cursou aí, qualquer, tá? É só para fins de raciocínio, só para didática. Mas vamos lá, olha só. O desvio padrão, ele nos auxilia para entender o quanto que os dados oscilam em torno da média. Você já percebeu aqui, nesse exemplo, que os dados, eles não são homogêneos, né, eles são heterogêneos. O que que significa heterogêneos? Eles são diferentes, eles são diferentes. Se eles são heterogêneos, eles podem ser muito heterogêneos ou podem ser pouco heterogêneos. Eu quero saber, por exemplo, né, qual foi a média e o desvio padrão das notas de um semestre. A questão é que o desvio padrão é uma medida de dispersão que ela simplesmente diz um valor depois do sinal de mais e sinal de menos. Não existe uma classificação. A classificação, ela vem a partir do coeficiente de variação que a gente vai conversar sobre isso ao longo dessa aula. Muito bem, qual que é o primeiro passo, então, para identificar o desvio padrão aqui, ó. Eu quero saber qual foi a média e o desvio padrão. Se eu pegar essas notas todas aí, ó, que você tá vendo na tela aí, 8, mais 7, mais 9, mais 5, mais 6. Se eu somar todos os pontos conquistados no semestre, 8, mais 7, 15, mais 9, 24, mais 5, 29, mais 6, vai dar 35 pontos, né? 35 pontos. Se eu perguntar para você qual que é a média das notas do semestre, então? Qual que é a média? A média é 7, porque 35 dividido por 7, eu tenho uma média igual a 7. Essa foi a média. A média chegou a aparecer no conjunto de dados? Sim, tem uma nota aqui que tem 7, ó. Beleza. Mas repare que tem 5 e tem 9. Então, eu tenho aí uma ondulação. Eu tenho uma dispersão em torno da média. Ou seja, os dados, eles estão ali próximo ou longe da média? Nós precisamos calcular o desvio padrão para saber. É claro que aqui tem 5 notas, a gente consegue visualizar com um pouco mais de clareza, porque são poucos dados. Mas pega todas as notas, por exemplo, da sua faculdade. Se você já é formado, olha para o seu histórico escolar e você quer saber qual foi a sua média na faculdade toda. Às vezes até aparece a média no final. Até aparece. Mas no desvio padrão, não. Será que você foi regular? Será que você oscilou muito? O desvio padrão ajuda a você visualizar se os dados estão próximos. ou longe da média. E o coeficiente de variação classifica essa variação. Beleza? Então, o primeiro passo é identificar a média. Está vendo? Já identificamos a média aqui. A média foi 7. Outro ponto importante também, que eu sempre falo, já falei isso para você também nas aulas anteriores, é identificar o N. O N, a quantidade de elementos no conjunto. Se nós pensarmos, por exemplo, que aqui é um conjunto, é um conjunto de notas, quantos elementos tem nesse conjunto? Ora, são 5. Inclusive, foi feito aqui a média. Então, o nosso N é 5. 5 notas. Se fosse ali mais uma nota de uma outra disciplina, 6 notas. Então, o N é muito importante. O N é muito importante porque ele vai participar do cálculo do desvio padrão. Bom, uma vez que foi identificado a média, que é o primeiro passo, para você saber a média dos dados do conjunto, nesse caso aqui o número de notas, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é a gente identificar os desvios em relação à média. Desvios em relação à média. Nós vamos fazer isso, hein? Em relação à média. Como que faz isso? O que significa isso? Significa identificar cada elemento do conjunto, o quanto que se desvia em relação a essa média aqui. Como que faz, então? Eu quero saber o quanto que 8 desvia de 7. Quanto que 8 desvia de 7? 1. Tanto faz se é negativo ou positivo. Tanto faz. Então, eu vou colocar aqui. 1. Primeiro elemento do conjunto. Quanto que 7 desvia de 7? 0, né? É nada? 7 não desvia de 7. 7 é igual a 7, então é 0. Quanto que 9 desvia de 7? 2. Quanto que 5 desvia de 7? Também é 2. Não se preocupe com o sinal. Quanto que 6 desvia de 7? É 1 também. Igual ao 8. Então, eu tenho aqui os desvios em relação à média. Está aqui. Esse é um passo muito importante. Ok? Desvios em relação à média. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar cada desvio ao quadrado. Eu vou fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Colocando os desvios ao quadrado, a gente vai resolver esses desvios aqui ao quadrado. Simplesinho, né? 1 ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1 é 1. 0 ao quadrado é 0. Nada vezes nada é nada. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. E 1 ao quadrado é 1. Pronto. A gente já cumpriu mais um passo do desvio padrão. Aí você está se perguntando, mas moço, se eu quiser fazer o desvio padrão, eu tenho que fazer no braço? Não, a gente tem o Excel. Eu já falei para você no começo da aula que a gente vai fazer no Excel. No Excel você vai lá e coloca igual, abre parênteses, 10 e pad A, que é desvio padrão da amostra. E aí você seleciona as células, fecha parênteses, dá Enter e ele vai calcular para você. Mas fica tranquilo que no vídeo do Excel você vai pegar essa ideia. Eu quero que você entenda o raciocínio, ok? Bom, então fazendo esse passo aqui de desvios em relação à média, desvios ao quadrado. Qual é o próximo passo agora? É fazer a soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Meu Deus, boa! Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Por que eu vou fazer isso? Para encontrar a variância dos dados. A variância dos dados. A variância que é representada dessa forma aqui, S ao quadrado, ela é igual à soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Essa é a fórmula da variância. Então é muito simples, essa continha aqui é muito simples. Então se a variância que é ao quadrado é igual à soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1, basta eu fazer a substituição aqui e a gente resolver essa continha. Então a variância é igual a esse somatório aqui. 1 mais 0 mais 4 mais 4 mais 1. E tudo isso aqui vai dividir por N menos 1. Quem que é o N? É esse aqui. Vai dividir por quanto? Por 5 menos 1. N menos 1. O número de elementos do conjunto menos 1, que é padrão da fórmula. Vou fazer aqui já compacto aqui para você. 1 mais 0, 0. Mais 4, 5. Mais 4, 9. Mais 1 é 10. 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 vai dar quanto? 2,5. Ok? 10 dividido por 4 é 2,5. Beleza. Agora eu tenho aqui um valor que significa a variância. Variância. Variância é a soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Agora é muito simples. Basta eu fazer o seguinte. O desvio padrão não é a raiz quadrada da variância. Tá? Mas, Moa, não consegui entender aqui onde é que está a raiz quadrada. A raiz quadrada é a operação contrária à exponenciação. Então, o que eu vou fazer? O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada. Eu vou inverter isso aqui de 2,5. E quando eu faço a raiz quadrada de 2,5, eu encontro um valor de 1,58. Esse é o desvio padrão para essa resolução. Então, como é que fica a representação final aqui? Bom, fica assim. Média 7 mais ou menos 1,58. O desvio padrão em relação à média é de 1,58. Veja, 7,1,58. Concorda comigo que eu poderia ter um conjunto de dados com 5 elementos. A média poderia ter sido 7 também. Mas esse desvio padrão poderia ter sido maior ou menor. Ok? Eu poderia ter, por exemplo, aqui, ao invés de 1,8, poderia ser 7,5. Ao invés de 6, poderia ter sido 6,5. Então, essa ondulação, ela ia acontecer, só que de uma maneira um pouco mais suave. Obviamente que o desvio padrão ia dar menor. Então, quanto mais longe os dados forem da média, maior vai ser o desvio padrão. Entretanto, a gente precisa entender também que o desvio padrão é uma medida de dispersão que apenas vai sinalizar o quanto está longe ou o quanto está perto. 1,58, para essa natureza de variável, que é uma nota, uma variável quantitativa contínua, é um desvio padrão relativamente importante. Porque 1,58, para uma nota, uma escala de nota que vai de 0 a 10, eu consigo observar que o aluno, ele tirou nota 5, tirou nota 9. Inclusive, 9 é quase o dobro de 5. Então, a gente tem essa variação. Para saber, de fato, o quanto isso representa em termos de classificação, a gente precisa, daí, do coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele vai dizer, então, aí sim, a classificação desse desvio padrão frente à média. Como que faz o cálculo do coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média e depois você vai multiplicar por 100. Por quê? Porque eu preciso de uma porcentagem. Então, quando eu faço o desvio padrão dividido pela média e depois eu multiplico por 100, eu tenho em porcentagem a classificação do coeficiente de variação. Se o coeficiente de variação for até 10%, isso significa uma variação em torno da média considerada como baixo ou baixa, dependendo da variável que você está analisando. Se for entre 10% a 20%, é uma variação média. Se for 20% a 30%, é uma variação alta. E se for acima de 30%, é uma variação muito alta. E aí eu preciso fazer o cálculo. Nesse caso aqui, no nosso exemplo do coeficiente de variação, nós temos o desvio padrão que foi de 1,58 e aí eu vou dividir por 7. 1,58 dividido por 7. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Vou fazer aqui no quadrinho. Dividido por 7. Vai dar 2, sobra 1, 18, vai dar 2, 14, sobra 4, 40, 40, vai dar 5, 35, 5, 50, 7, sobra 1, 0, 1. Vai dar isso aqui. Vai dar em torno de 22,5%. Então, isso aqui vai dar 22,5%. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 100. Se o coeficiente de variação é de 22,5 aproximadamente, eu fiz aqui no quadro de cabeça, aproximadamente vai dar esse valor aí, ele está entre 20% e 30%. Se ele está entre 20% e 30%, ele é considerado um coeficiente de variação. Vamos lá, até 10% é baixo. 10 a 20% é médio, 20 a 30% é alto e acima de 30% é muito alto. Então, nesse caso aqui, nós temos uma alta variação, um alto coeficiente de variação. Nesse sentido aqui, a gente pode interpretar, então, que as médias, a média, nesse caso aqui, e o desvio padrão, as notas do aluno, teve uma variação muito alta durante o semestre. Então, é assim que a gente identifica, por exemplo, a classificação do desvio padrão frente à média. Onde é que a gente utiliza, por exemplo, isso na nossa área? Eu vou ver no próximo vídeo com você, junto com o Excel. Que é, por exemplo, nos controles de carga de treinamento, isso é muito evidente. A gente precisa de um coeficiente de variação acima de 50%, para a gente entender que as cargas de treino estão oscilando durante a semana. O desvio padrão, ele faz parte do cálculo da monotonia, que reflete a adaptação aguda ao treinamento. Então, a gente tem esses cálculos totalmente envolvidos com a área da educação física. O tempo todo a gente utiliza isso. E quando a gente entende esses processos matemáticos, fica muito mais fácil de você entender as métricas que são específicas da nossa área. O coeficiente de variação, por exemplo, ele nos ajuda a interpretar a classificação do desvio padrão frente à média. Porque só essa informação aqui, ela é apenas uma informação. Eu não consigo retirar mais nada além disso. 7, mais ou menos 1,58. Agora, quando eu pego o desvio padrão e divido pela média para encontrar a variação, e multiplico por 100 para encontrar em porcentagem, nesse exemplo aqui que a gente estudou junto, 22,5% o coeficiente de variação alto. Então, a gente tem esses exemplos aí o tempo todo na nossa área, os quais a gente precisa ter bastante atenção para resolver. É claro que a gente faz hoje uso de softwares, de planilhas, para poder nos auxiliar. A gente vai construir uma junto, inclusive, bem simples, mas para você entender o raciocínio e as métricas, e assim a gente conseguir desenvolver melhor a nossa prática, deixá-la mais funcional, deixá-la, inclusive, com mais velocidade na interpretação dos dados, porque a tecnologia hoje, se você utilizá-la bem, você consegue fazer maravilhas. Inclusive, com ferramentas como Microsoft Excel, que já está embutido no seu computador, no seu celular. Beleza? Então, fechamos aqui a nossa aula de desvio padrão e coeficiente de variação. Para que você tenha entendido bem, é um cálculo simples, apesar de envolver estatística, mas você viu aqui que é muito simples. É só pegar a média, desvio em relação à média, desvio aos quadrados e depois fazer o somatório n-1 na divisão, tira aqui a exponenciação, passa para a raiz, que é o processo contrário na matemática, tirou a raiz quadrada e encontrou o desvio padrão. Fechou? Então, na próxima aula a gente continua os nossos estudos. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau! 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 Tchau!